2015 foi o ano do cinema no Brasil. O mercado cinematográfico alcançou a maior taxa de crescimento dos últimos cinco anos. Em 2015, quase 173 milhões de pessoas foram ao cinema, 11% a mais que no ano anterior. A renda gerada nas bilheterias cresceu 20% no mesmo período e chegou a 2 bilhões 350 milhões de reais. Os dados foram divulgados pela Ancine e mostram ainda que o país alcançou o maior número de salas de cinema desde os anos 70. Os filmes nacionais também ganharam mais espaço. No ano passado, foram lançados 128 longas metragens brasileiros, 12% a mais que em 2014. No ranking das 20 maiores bilheterias, três são filmes nacionais. Entre os títulos brasileiros, sete filmes ultrapassaram a marca de um milhão de espectadores. Você acessa todo o conteúdo do Informe Anual de 2015 com dados de distribuição, exibição e produção de obras para cinema em www.ancine.gov.br. O saneamento Anual de 2015 Vamos lá.